O Ministério Público voltou ao município de Campo Grande para continuar a investigação sobre obras suspeitas. Quem traz os detalhes é Ângelo Farias do Portal 7 Segundos. Boa tarde, Ângelo. Alô você, Sabrina. Muito boa tarde para você, para todos do JD. Começamos essa tarde com essa informação. O Ministério Público Federal, através do GECOC, voltou ao município de Campo Grande, no Agreste Alagoano, para realizar mais uma operação na tentativa de buscar alguns documentos, fazer um levantamento de documentos de várias obras no município, lá na cidade, que estão paradas e de licitações que foram transcorridas desde 2013. Salas que estavam com pastas reviradas e diversos documentos espalhados pelo chão foram encontradas pelo Ministério Público Estadual de Alagoas, durante esse cumprimento de mandado de busca e apreensão na Prefeitura de Campo Grande, ontem, quinta-feira. O objetivo da operação era recolher documentos relativos à administração pública desde o ano de 2013, época em que o prefeito de Campo Grande era Miguel Higino, sobrinho do atual prefeito Arnaldo Higino. Mas, ao chegar ao local, as equipes se depararam com salas bagunçadas e com pastas e documentos espalhados pelo chão, resultando na abertura de duas novas investigações contra o Poder Executivo Municipal. Essa operação foi coordenada pelo promotor Geraldo Ponciano, Kleber Valadares, e pelo GECOC. A operação também contou com a participação de integrantes da Polícia Militar e do GASF, aqui do Estado de Alagoas. Bom, Sabrina, essas são as informações de hoje dos 7 Segundos. Se alguém quiser saber mais, acesse agora, setesegundos.com.br, também agora em Maceió. Tenham todos um ótimo final de semana. Agora é com você, Sabrina. Boa tarde. Obrigada, Ângela. Um bom final de semana para você. Hoje é o Dia Internacional de Luta contra a AIDS e durante todo o mês são realizadas inúmeras ações. É o Dezembro Vermelho, campanha que faz um alerta à população para a prevenção contra o vírus HIV. Para falar sobre o tema, estamos aqui com a Superintendente de Vigilância em Saúde da CESAL, Mardejane Nunes. Boa tarde, Mardejane. Seja bem-vinda. Boa tarde. Mardejane, para a gente, para começar, para o telespectador, fica muito confuso em relação a HIV e AIDS. Explica para a gente essa diferença. É uma dúvida bem comum. Geralmente é uma das primeiras perguntas que o usuário faz ao se descobrir portador de HIV. O HIV é um vírus que é transmitido de uma pessoa para a outra. E a AIDS é a doença provocada pelo HIV. Uma pessoa pode conviver com o HIV durante anos, mesmo sem medicação. E a doença não se manifestar. E não ter a doença. Em algum momento, para alguns mais cedo, para outros um pouco mais tarde, esse vírus vai provocar uma queda da imunidade. A pessoa começa a contrair infecções, desde infecções muito leves a infecções muito graves. Quando a gente diz que o indivíduo tem a síndrome da imunodeficiência, porque ele passa a ser vulnerável às infecções oportunistas. Agora, quando ele está com o vírus do HIV, sem a doença ter se manifestado ainda, ele precisa tomar o medicamento. Quanto antes ele iniciar a medicação, melhor. Então, há alguns anos, há bem pouco tempo atrás, o Ministério da Saúde recomendava que a gente aguardasse o início da queda da imunidade para que a gente iniciasse tratamento. Mas o que havia, de fato, era uma certa economia e uma necessidade de restringir recursos para quem precisava mais. Uma responsabilidade. Isso. E hoje, os estudos mostram que retardar o início do tratamento traz muito prejuízo, não só para o indivíduo, mas para a saúde pública também. Porque aquele que não está tomando medicação, mesmo que ele não esteja sentindo nada, ele transmite mais o vírus. E os danos do vírus ao organismo não se restringem só ao sistema imunológico. Então, mesmo aquele que ainda está imunocompetente, que está imunocompetente, ele é também, sofre agressões do sistema nervoso, da pele, do tecido ósseo. Então, quanto antes iniciar tratamento, melhor. E hoje, ainda bem que a gente não precisa esperar mais. E desde o começo da epidemia, nos anos 80, muita coisa mudou de lá para cá, né? Em relação a essas mudanças de tratamento, hoje os efeitos são os coquetéis, os remédios que se tomam, são muito mais eficazes. Isso é muito bom, né? As pessoas podem conviver com a doença praticamente normal, né? É claro que tem que ter todos os cuidados, tem que tomar os remédios, mas dá para ter uma vida normal. Dá para ter uma qualidade de vida muito boa. As medicações, principalmente uma que entrou no elenco esse ano, 2017, o Ministério da Saúde mudou o esquema inicial. É uma medicação que a gente praticamente não tem relato de efeito colateral a curto prazo. Não sabemos, com o passar do tempo, se a gente vai perceber alguma coisa. Mas é uma medicação muito bem tolerada, que não dá diarreia, que era a principal queixa dos usuários, nem tontura. Mas é a medicação, né? É uma medicação que deve ser tomada a vida toda. Hoje a gente considera o HIV como uma infecção, como uma doença crônica. Então, assim como a diabetes e a hipertensão, é necessário que ele tome a medicação todo dia. E a distribuição desses medicamentos? Como é que está aqui em Alagoas? A distribuição da medicação que foi inserida no programa esse ano, ela está regular, a gente não tem tido dificuldade. Mas o Ministério tem apresentado muita dificuldade de manter a regularidade das medicações, que a gente chama de medicações de segunda e terceira linha, que são medicações mais específicas para os pacientes que a gente chama de multi-experimentados, que são aqueles que já tomaram medicações anteriormente e por não ter tomado adequadamente ou por ter herdado um vírus mais difícil de tratar ou por ter sido um paciente que contraiu o HIV na época que a gente não tinha muita opção de tratamento, o vírus acabou sofrendo mutação e não é qualquer medicação que é capaz de controlar esse vírus, sabe? Esse paciente com diagnóstico mais antigo. Então a gente tem tido algumas dificuldades e temos passado alguns sufocos durante esse ano. E os números no Brasil e aqui em Alagoas? Os números continuam crescendo, não tem mais aquele boom que a gente teve no início da epidemia, obviamente. Mas vem aumentando. É, mas vem aumentando. Esse aumento se deve a... porque as pessoas têm mais facilidade de fazer o teste rápido agora, estão fazendo, procurando mais para fazer o teste? Também. Tem algumas explicações ou algumas suposições que justificam esse aumento de número. Hoje o teste está disponível amplamente em quase todos os municípios de Alagoas. Tem teste rápido e pelo menos uma unidade de saúde. O indivíduo não precisa sequer passar no médico, ele pode procurar uma unidade de saúde, conversar com o enfermeiro, psicólogo, dizer que quer fazer o teste e ele tem acesso. Mas há também um descuido em relação à prevenção. Para a gente encerrar rapidinho, que o nosso tempo está curto, nesse dezembro vermelho, quais as principais ações da Secretaria para a prevenção? A principal ação é focada na testagem rápida. Quanto mais a gente testar, mais a gente vai conseguir fazer diagnóstico precoce, tratar adequadamente e evitar que essa pessoa transmita. Além disso, a gente vai estar emitindo vários vídeos, campanhas, no sentido da prevenção. Ok. Muito obrigada, então, pelas informações. Um bom final de semana para você. Muito obrigada. Obrigada. E você pode rever todo o Jornal do Dia no nosso site tv.verde.tv.br. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, a vissora do Sistema Opinião, fica por aqui. Nos vemos na segunda, depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde para você e um bom final de semana. E o Jornal do Dia da TV.